Está nascendo um samba Que se quer esquecer Um samba está nascendo Do violão eu tiro acordes Do fundo da alma vou dizendo Umas palavras de saudade Nasceu um samba Não sei porquê O dia acaba e ele é triste O dia nasce e ele resiste A alegria de rever o sol Nasceu um samba Mais um samba triste Não sei porquê 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 Legenda Adriana Zanotto